Música Ela foi então Estampado na balada Brilho do fundo Cega quem não acredita Jesus andava com 12 mas o anachur 9 milímetros embaixo da rua Pão caminhando e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pula Vários bico pro alto Faz cantar pros amigos privados Representação na Oeste Valo de ponte brujo Do meu support Eu sinto orgulho dos inimigos, sinto medo Assim eu sou criado a coronel E vários irmãos morreram no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tudo, destrava e cola o seu papel Hortas histórias da mente do nego Corta uma cara que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe Morreu pela boca Morreu pela lembrete Tudo no próximo não errar Então vou deixar o jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nós tá fazendo dinheiro Nada mal se nós vai chegar em primeiro Da querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique, na inola, ouvido, cd e doga Toma, batei com a tropa Na onda eu vou voar De cria a nossa fé A mesma coisa que ela tem, mas eu vou esconder Um, 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 um Um, 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 um 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 Um, 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 um Eu sei que é entrada no meu lado Foda-se a porra do jogo Boa, menina dele mesmo Tudo de novo, de novo Um, 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 um Um, um, um Um carro forte A oração da na me livrada da paz Mas não se esconde Só se eu passei Verdo, porra Toma, um, um, um 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 Um, um 14 estampado no avião NDML é o bando Quero ver sua cara de futebol Tenho compromisso agora, ela continua sentando E se não passa ela fica jogando O trem, me diz que mal tem Na guarda é por Dubai E fudeu na peça, sarra na peça Sei que tu gostarei É bola na minha frente É mal, mano Eu não sei se ela perde quando eu fiz Minha visão de grit É galera essa de ter compromisso eu mantive foco desde o início fazendo fumaça enquanto ela me chupa é tudo melhor tá bom agora vai vai lá vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham Aham Aham